Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Ramos, vou falar um pouco aqui dos olhos essenciais Quem nunca ouviu falar, vai poder ouvir falar agora A nossa empresa chama-se Duterra Nossa mesmo, eu digo nossa porque sou um cliente satisfeito Não tem, não detém 100% de conhecimento de nada De nada, de nada, de nada Mas conheci o produto através de um resultado E o resultado, falar mais do que mil palavras Conheci através de um amigo Estava com um problema no dedo, um problema amonetário no dedo Tinha uma pancada que ele veio por conta da aliança aqui Bateu nesse dedo aqui e estava doendo Mas o que foi que aconteceu? Falei para um amigo, um amigo disse eu tenho um produto para lhe apresentar Eu disse que não queria porque eu não gosto de remédio Olha, se não tem remédio nem bota, o remédio vai lhe ajudar numa coisa e prejudicar na outra Não, não, não é remédio não Aí o que foi que ele fez e apresentou esse produto Eu disse, o que é isso? Ele disse, use, use Pegou esse produto aqui, estou com duas gotinhas na minha mão e olha Passa no dedo até secar Juro para vocês, não falei para ele Mas a sensação que eu tive foi aquele aliviozinho Não tem aquele alivio quando a gente passa aquele selo de carneiro Não sei se vocês já utilizaram Mas aquele selo de carneiro Passei aqui no dedo, deu aquele alivio Beleza, não falei nada para ele Beleza, vai fazer igual o selo de carneiro Na hora que você entrar não vai fazer mais nada Engano meu Após dois minutos de uso, ele deu aquela acalmada Igual todo produto, qualquer faz Só que o diferencial foi o seguinte Com dez minutos Dez minutos, contato de relógio Voltou o mesmo O mesmo, vou falar o mesmo A mesma sensação que quando eu tinha passado pela primeira vez Veja que produto inteiro, que produto fantástico Aí, não conheço o produto, não sei o que ele tem aqui dentro Mas eu sei que os olhos essenciais são olhos fantásticos Tirados do sistema imunológico das plantas Todo serviço tem o seu sistema imunológico E estudos antigos comprovam que o sistema imunológico das plantas Eles são muito, muito, muito benéficos para a saúde do ser humano E eu vou falar aqui para vocês só o que tem dentro dele Quem conhece vai saber se é bom ou se não é Todo produto dele, ele vem com Com tudo o que tem dentro dele Ele abre E aqui você vai saber o que tem dentro dele Eu vou ler aqui para vocês Ingredientes Galtéria Tem um cadernão em inglês aqui que eu não vou saber dizer Procbens Leaf óleo Cinnamon Camon Cânfora Esse cânfora eu já ouvi falar Black oil Hortelã pimenta Que é o paper meat Isso aqui é um mix de olhos, certo? Tem vários olhos que a empresa tem Esse aqui é o doutor da nossa empresa Certo? Aí Canaga Odora Flow Ele vai ter também Italico Não sei o que é que tem aqui Esse nomezinho aqui Eu não vou dizer para vocês Que eu sei o que é que ele faz Ó Camomila Camomila Eu já sei Camomila Aí flow E A fragrância Aí o que é que acontece? A gente vai colocar aqui Veja Isso aqui é o que tem Vem para vocês porque Não sei o que é que Vai explicar isso ali Mas se você utilizar Esse produto Passar na sua mão De maneira suave Até ele secar Se você tiver dores articulares Dores musculares Todo tipo de dor que você tiver Eu vou fazer um teste para vocês Eu vou compartilhar Minha experiência com o produto Vou só compartilhar Minha experiência com o produto Eu tenho um problema no joelho Que já tem Acho que uns 3 anos Mais ou menos Chamada Condropatia Condropatia 3 No joelho Esquerdo E condropatia Graal 4 No joelho direito A condropatia Ela é irreversível Certo? Mas existem outras dores Que aparecem Outras dores musculares Que aparecem Por conta do Que eu gosto de correr E Como eu tenho que Compensar dor Que eu sinto Em um joelho No outro Eu tinha só em um Tinha no direito E tinha condropatia 2 A primeira vez Que eu fiz uma ressonância Depois quando eu Continuei correndo E fui compensando Foi para o joelho Esquerdo também Aí agora O joelho direito Tem 4 O joelho esquerdo Tem 3 O grau 3 E eu vou começar A utilizar esse produto Hoje Na minha parte Na parte do joelho Fazendo 3 dias Que eu conheci esse produto Eu conheci Atravessando aqui Me apaixonei Me apaixonei tanto Que olha Comprei todos os produtos E Eu vou começar A utilizar hoje Vou compartilhar Com vocês O que é que acontece Tem esse produto aqui Que é o que eu vou utilizar Nos meus joelhos E esse aqui É um óleo de coco Óleo de coco natural É um óleo carreador É mais ou menos O que ele diz mesmo Porque assim Os óleos essenciais Eles são roláveis Se você deixar ele aberto Do jeito que ele está aqui No outro dia ele está seco O óleo de coco O óleo carreador Ele vai servir para quê? Ele vai servir para conduzir E manter Manter O óleo Na sua pele Até ele ser absorvido por ela Então eu vou começar A utilizar o óleo Pronto Estou eu aqui de novo Mais próximo agora Vai cortar um pouco A minha cabeça aí Mas é para eu mostrar Para vocês como é que eu vou utilizar Vocês vão ver aqui Esse aqui O Deep Blue É um blendzinho Com todos os ingredientes Que eu falei para você E aqui O óleo carreador Certo? Esse óleo carreador Eu vou ler aqui para vocês Os ingredientes dele O ingredientes dele É só o óleo de coco mesmo Coco no cifra Mas O óleo de coco Essencial da Duterra É um óleo essencial vegetal Totalmente natural Que é absorvido Rapidamente pela pele Ele é inodoro Você não vai sentir O dor Nem gosto Nem nada Porque você vai poder Utilizar ele de várias formas também Certo? Leve como uma pluma Forma uma barreira Suavizante Sem obstruir os poros E é excelente Para a pele seca Ou sensível O que é que acontece? Como eu falei para vocês Ele vai fazer uma camada Ele vai fazer uma camada Na sua pele Para que o produto O óleo essencial Não seja absorvido pelo ar Mas sim pela sua pele Vai formar a camada Por cima E vai manter Até o produto Se absorver pela sua pele É indicado utilizar os produtos Sempre Após o banho Para ficar higienizado Você também não precisar Limpar O mais rápido possível Aqui vocês Vão ver Ele está lacrado Eu vou abrir aqui Para vocês Essa aqui é a primeira vez Que eu vou utilizar Como eu falei para vocês Eu vou compartilhar O meu editado Certo? Depois eu vou dizer Para vocês O que foi que aconteceu Com isso Aqui está aberto E aqui também Como é indicado Para colocar Duas gotas desse Quatro gotas desse Duas gotas do óleo essencial Quatro gotas do óleo de coco E você vai massagear Nos joelhos Até ele seca Eu vou colocar aqui Abrindo aqui Para vocês verem Vou colocar na minha mão Duas gotinhas Uma Duas Outra Bem azulzinho Está vendo? E aqui eu vou abrir O óleo de coco E vou colocar Quatro gotas Pronto Já passei no joelho Do direito Agora eu vou passar No esquerdo Vou mostrar aqui Para vocês Novamente Duas gotas Do liquidou E quatro gotas do óleo de coco Do jeito que você está passando aqui Passa uma mão na outra E agora Do jeito que você vai passando aqui Eu já estou sentindo O joelho direito Aquela sensação lá Daquela Da 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 Do jeito que eu falei Já estou sentindo no joelho direito Na hora que você vai passando A sensação é incrível O óleo de coco Está vendo? Ele vai montando aqui A camadazinha Que é para o óleo Essencial Não ir embora Antes da pele absorver Aqui você vai passar Até secar E Depois disso Eu vou falar para vocês O que foi que eu senti A primeira vez Que eu estou utilizando no joelho É agora Eu estou aqui Só para compartilhar O meu resultado com vocês Certo? Então vamos lá Depois eu compartilho com vocês O que foi Que eu senti Eu posso dizer O que eu estou sentindo agora Meu joelho direito Já está Parece que eu passei Hortelar na pele Vamos lá Valeu